Bom dia, manhã de 9 de março com Charles Spurgeon. Sim, ele é totalmente desejável. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, verso de número 16. A beleza superlativa de Jesus é totalmente desejável. Não é tanto para ser admirada, como para ser amada. Ele é mais que agradável e justo. Ele é desejável. Certamente, o povo de Deus pode justificar completamente o uso dessa palavra preciosa, pois ele é o objeto do seu amor mais afetuoso, um amor baseado na excelência inerante de sua pessoa, na completa perfeição de seus encantos. Olhe, discípulos de Jesus, para os lábios do seu mestre e respondam, não são eles os mais doces? Suas palavras não fazem seus corações queimarem por dentro, enquanto ele fala com você pelo caminho? Sim, adoradores de Emmanuel, olhem para sua cabeça de ouro puro e me diga, seus pensamentos não são preciosos para vocês? Sua adoração não é adoçada com carinho quando humildemente nos inclinamos perante aquele semblante que é como o Líbano, esplêndido como os cedros? Não há encanto em sua imagem e não é sua pessoa inteira perfumada com tal aroma de seus bons ungüentos que faz as virgens o amarem. Há alguma parte do seu corpo glorioso que não seja atraente? Uma porção de sua pessoa que não seja um imã novo para as nossas almas? Uma obra que não seja uma forte corda que amarra em seu coração? Nosso amor não é apenas como um selo colocado sobre seu coração amoroso. É também preso sobre seu braço de poder. Nem há uma única parte dele sobre a qual não se fixa. Ungimos toda a sua pessoa com o doce nardo do nosso amor fervoroso. Iremos imitar toda a sua vida, todo o seu caráter. Queremos reproduzir em todos os outros seres vemos alguma falha. Nele é tudo perfeição. O melhor dos seus santos favoritos tem manchas em suas vestes e rugas em sua testa. Ele é totalmente belo. Todos os sóis terrenos têm seus pontos de escuridão. O belo mundo tem desertos. As dádivas mais desejáveis apresentam imperfeições. Logo, não conseguimos amá-las integralmente. Mas Cristo Jesus é ouro sem mistura, luz sem escuridão, glória sem nuvem. Sim, Ele é totalmente desejável. que você o deseje nesse dia e que Ele também seja totalmente desejável para você. À noite, voltamos para mais uma meditação com Charles Spurge. Manhã e noite com Charles Spurge, o seu devocional diário.